e mais um vídeo vídeo de técnico vou fazer o review aqui dessa lanterna essa aqui é uma lanterna de led uma lanterna que eu comprei no camelô da série comprei no camelô se você não viu o review da caixinha de som aí ó acabei de fazer esse review veja também interessante mas vamos para a lanterna bom é a lanterna a marca dela é essa aqui ó xing yong olha aqui é bem deixa eu focar aqui xing yong hong bom é uma lanterna super bright fresh like swatch bonito né o nome esse aqui é a marca dela zen que deve ser a marca de importação o que ela veio bom ela veio um cabo usb que carrega diretamente na lanterna ela tem uma tampinha aqui ó você basta ter a pilha aqui dentro conectada conectou o cabo usb colocou no carregador de celular ela já vai carregar essa bateria ela vem com essa bateria aqui ó é uma bateria de de 3,6 4,2 volts né existe esse modelo 3,6 também 6.800 miliamperes e é uma bateria que é recarregada vem com esse adaptador também para três pilhas pequenas a a a a aquelas utilizadas no controle remoto e e a caixa dela é esse aqui vem essa capinha manual então vamos colocar a pilha aqui é bem simples colocou aqui conectou aqui conectou ligar ela é simples apertou aqui ela liga e você tem uma idéia de potência ela é bem forte posso dizer para vocês é muito forte e lembrando que eu não carreguei ela ainda vem com a carga de fábrica mas creio que tá boa carga aqui ela tem um modo de operação dela que é abaixo um pouco a brilho né vou fazer o teste aqui para vocês verem bom baixa um pouco o brilho o método esse método aqui é para se pisca pisca bem rápido né que é atordoador e é isso aí forte fraco pisca pisca vou fazer um teste aqui bom vou fazer um teste aqui no corredor pode ver ela é bem potente olha só gostei ela tem regulagem de foco também se quiser regular o foco lá por alguma alguma parte né em particular se quiser focar ela bem interessante e aqui você até visualiza o diodo dela aqui ó o tipo as a projeção do diodo é bem interessante regula ela é bom você regular ela não é tinha uma um foco bom bom eu vou fazer o teste lá na rua vou ver se ela brilha longe ela joga o brilho longe então vamos lá estou aqui na rua de casa olha até o poste está ajudando aqui bom vou fazer o teste aqui vou ligar ela pronto bom a potência dela é boa galera está luminando lá na frente como vocês podem ver aí ó aqui você vai regulando o foco vendo aqui aí desligou o poste desligou aqui ó viu aí galera tem é bom o foco dela vou abrir mais aqui na rua pua deserta pua deserta sol estão bom galera balão vai longe Então galera É isso aí Gostei Essa aqui é a lanterna O modelo dela aí tá na descrição Foi comprada no camelô Então Isso aí deve achar fácil Nesses camelô de qualquer cidade Beleza Então galera se gostou do vídeo E dá um joinha se não gostou Pode dar um dislike Se não é inscrito no canal e quiser se inscrever Fica à vontade aí Um abraço a todos e valeu